Vídeo novo, vem ver Vídeo novo, vem ver Silêncio, vai começar, vai começar Vá começar, Vá começar Vainese 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 Todo mundo a sorrir Vainese Todo mundo a sorrir Vainese 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 É, é muito deslitos Vem gaganhar das compras, vai nisso é que ele Alegria na carícia, vai nisso é que ele Tá tímido Tá tímido Tá tímido Ok, xê 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 O que ele estava falando no fundo? O que você está fazendo? o que ele está falando? O que ele está falando? Aquele que ele responda por fazer um voto? Não, não, não. Não tem jamais mesmo uma base, é que você vai bater, eu. O que é que ele está falando? Fale-se, fale-se. Fale-se, fale-se. Fale-se, fale-se, fale-se. Fale-se, fale-se, fale-se. Fale-se, fale-se, fale-se. Eu não aguento Eu não aguento Games Entertainment Entertainment Emmis Tão rima Tens Tens Muito Tens Olha as coisas, olha as coisas, olha as coisas Quero gênio, olha as coisas, olha as coisas Quero gênio, tá tímido, tá tímido Fala de choque, tá tímido Fala então, moça Porra, 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 porra Porra, porra, porra O Plano vai levar xamba Tem, tem tudo porque foi procurado um‌ Aberdeira Meu Deus Eu acho que não, vamos fazer da baliza, cara eu employer 5K Você não sabe o que agora é zango. Toma aqui com esse papoite que cantou tá tímido, ele próprio tá tímido com a baby, ele vê. Um chefe mesmo, chefe. Ele que cantou aquele som, tô tímido. Ei, chefe, pô, é ele, mas tá tímido, vê só. Ó, rapaz, também é boa, não chumamos, chefe. Também já não dá mais som dele, duvido. E acho que também tem até buraco apagado no meu fone, com ele, chefe. Ué, assim é porque eu tô apagado, chefe. É ruim no mar. Tô apagado. Olha as coisas, olha as coisas, olha as coisas. Isso é mal, ué, ué. Isso é mal. Isso é mal. Eu não vi aquele bolo já querido. Ué, você mesmo já vai fazer um bolo. Eu não vi aquele bolo. Eu não vi aquele bolo. Eu não vi aquele bolo. Não vi aquele bolo. Isso é mal. Basta, basta, basta. Agora a ideia é como? A ideia é? Faleu esse aí, fãs não me digno Então, gravitational, pelo menos. Veja isolado. Tashanô, tashanô! Tashanô! Fãs? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que a gente perdeu de ligado? É que é o bom ajo! É que é o bom ajo! Diga-le logo! Diga-le logo! Não! Nada cara mais amor! Vamos ler o cara da Blackstone! Deixa a chame! Deixa a chame. Espera! Deixa a chame! O pessoal! Não grita! É! Olha as coisas! Quero ser meu, tá tímido Tá tímido Olhe as Coisa, olhe as Coisa, olhe as Coisa Quero ser meu, tá tímido Tá tímido